As árvores estão alcançando os fios de eletricidade da rua e isso oferece risco à vizinhança. Você sabia? As prefeituras são responsáveis pela poda de árvores em áreas urbanas e pela legislação que trata do assunto. A distribuidora só pode realizar o serviço se houver solicitação e autorização do Poder Municipal. Então fique ligado! Se precisar reclamar sobre poda de árvore, contate a Prefeitura. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.